O que tem no quem não faz? Toma de hoje! Band vai voltar a apresentar Perdidos da Noite antes da estreia do Faustão. Que Bruno Marquezine o quê? Quem voltou pro Neymar foi o Messi! Redes sociais indicam tanque de Bolsonaro para a lata velha de Luciano Hulte. Super campeão paralímpico brasileiro não pode treinar no Japão por causa de quarentena! Hashtag chateado! Jennifer Aniston, a verdadeira, está pegando Ross de Friends. Foi só saindo Palmeiras que o Borja já fez gol e foi de pênalti! Saiba os números impressionantes de Lionel Messi no Barcelona. Quem vai dar mais audiência hoje? Hoje jogadores ou cantores mascarados? Quem não faz? Toma! Toma! O Coro vai comer hoje! Minha amiga, como é o nome dela mesmo? Bota a vinheta dela aí! Renata, Renata o nome dela! O golpe tá aí! O golpe tá aí! Hoje eu vou ficar devendo, Tató, ela não tem promoção! Não tem nada de prêmio hoje? Hoje não! Mas ela ganhou uma medalha? É! Acabou o Joy! Acabou! Porra! Mas amanhã tem uma promoção irada! Não tem nenhum amigo do anjo! Vamos dar um Joy Sushi hoje pra quem comemorar o gol do Borja! Brincadeira, Renata! Até o Borja fez gol! Até o Borja ontem o Grêmio ganhou! Ganhou de virada da Chape e o Borja fez gol de pênalti! Nossa, que vergonha, hein? Que humilhação pro Palmeiras! Que humilhação! Eu acho que o Palmeiras escolheu o cara errado pra mandar embora! Eu acho! Mas a torcida... Eu vou repetir pra você, Ricardinho! A torcida que é culpada nisso! É verdade! A torcida não quer Borja! A torcida não quer Davidson! E aí tem que voltar! Os caras são nossos! E a torcida xingava todo mundo! Agora não! O Borja fez 10 gols! O outro não fez! Ah, vai pro inferno! Deixa ele ser feliz em outro lugar, mano! Tá tola! Fala, Ricardinho! O clássico dos anos 80 se encontra com uma nova saga e um lançamento imperdível da Panini! O livro ilustrado oficial de Masters of the Universe! Revelation da Panini! O He-Man, né? Em resumo, é o He-Man! A coleção traz toda a nostalgia da série clássica e também a mais nova série animada! A saga Revelation! Era da Netflix! Eu assisti! Assistiu? Assistiu! E aí? É bom demais! É bom que você vai relembrando! Tem o Gato Guerreiro? Tem o Gato Guerreiro! Ele começa bem com medo, porque tá tendo uma festa lá em Eterna! Aí ele tá tendo fogos e ele fica embaixo da mesa com medo! Aí aparece o esqueleto desfarçado! Mas aí a feiticeira já dá uma no esqueleto, ele vai longe! É demais! Tem o Mariette? O Mariette? Não! É o sem pescoço que ele quer amigo dele! Ainda não apareceu! Mas é um exército pra cada lado! Mas ele fala, eu tenho a força? Ele fala! E já no começo, pra liberar o pacato de uma bolha lá que ele tá comendo, ele dá uma alfinetada e fala, eu tenho a força! É isso aí! Esse embate incrível você acompanha nessa coleção que conta com diversas figurinhas, com corte especial e até efeito metalizado! É isso aí! Você também pode ter os poderes de Grayskull nas suas mãos! Já à venda nas bancas, melhores lojas e no site lojapanini.com.br Muito bom! O melhor filme da história do cinema, a filha do cara tá noiva, Denis Bota! Fala pro Ricardinho! Velozes e Furiosos! A filha do... Você vê que eu nem li, eu já sabia que você tava falando! O melhor filme do cinema foi Velozes e Furiosos! A saga de Velozes e Furiosos! A filha do rapaz lá que... Paul Walker! Paul Walker! Era quando ele faleceu, ela tinha 14 anos, agora ela tá com 22 e está noiva de um outro ator que eu não sei o nome, mas também não interessa! O que interessa é que ela está noiva! Ele era o ator principal do Velozes e Furiosos? Ele era! Ele era o dono do Velozes e Furiosos! E aquele outro careca lá é o quê? O Van Diesel? O Vin Diesel lá? Era o sócio dele! Mas quem era o dono mesmo era ele! Ele que mandou! Era ele! Aí depois entrou o The Rock pra fazer uma... Dar engorsado no caldo, né? E depois desse assunto bom aí, o assunto do dia... São dois assuntos do dia! Qual? Os tanques de brinquedos! E o Messi! O Messi que chegou lá no Paris Saint-Germain, né, Negão? É isso mesmo! O Messi chegou depois de 21 anos jogando pelo mesmo time, pelo Barcelona, que ele chegou lá com 13 anos, 17 temporadas, hoje ele foi pra Paris, já foi assinar e fazer exame médico, né? O pai dele já avisou no aeroporto, já colocou pra todo mundo, já avisou pra todo mundo. O Neymar queimou a largada, né? O Neymar logo cedo... A irmã dele já queimou a largada! Já queimou a largada, já falou juntos de novo, já tá todo mundo... E ele não foi estrela, né? Porque chegaram até a oferecer pra ele usar a 10, ele falou, não, não, deixa do jeito que tá, eu vou com uma camisa nova com a 30. O Neymar mesmo ofereceu a 10 pra ele, e aí ele falou, não, deixa que eu uso a... A 30 foi a camisa que ele estreou no Barcelona no lugar do Deco, lá atrás. Isso aí, isso aí, um a zero em cima do Espanhol. E aí tem a idade dele, né? Não sei a idade dele agora, né? Não, não, ele tem mais de 30 já. Mais, tem. Não sei. Se ele chegou com 13, ele chegou com 13, foram 17 temporadas da 30. Não, não, mas ele teve antes, ele chegou lá na categoria de base, né? Ele chegou lá com 13 anos. Ele deve ter 30 e pouco, então. Aí tem os números dele aqui, ó, sabe quantos gols ele fez no Barcelona? 700... Desculpa, gols foi 672. Boa noite. Jogos foi 768. Tem certeza? Tem, tá escrito aqui, ó. Você já era o primeiro, como é que a gente vai confiar? Eu li errado, animal. Na largada... Jogo foi 778. 778 de jogo. E gols, 672. E aí, impressionante foi o número de derrotas. Só 94 derrotas ele teve nesses 17 anos que ele jogou lá. E avaliaram o elenco do PSG agora em quanto? Alguém sabe, não? 6.5, né? 6.1. Não, 6.1 bilhões de reais. De reais? De reais. Só perde pro... Aliás, não perde pra ninguém, né? O que chega mais próximo dele é no Manchester City, que tá na Inglaterra também. E o Real Madrid. No caso, esse aí é de Paris também, não. Também é Paris e França. E vai ganhar, gente? Alguém acha que ganha? Ó, lembrando que tem o Sérgio Ramos lá atrás também, que ele contratou. Então arrumou a zaga, o ataque. Ficou um time bom, né? Ficou um time bom. Pra ganhar o francês vai ser uma mole. E, Tatuola, só pra explicar que ontem a gente deu a notícia que um cara lá do Barcelona, um dos sócios do Barcelona, queria cancelar a transferência porque o Paris Saint-Germain não ia conseguir provar o fair play. Eu descobri hoje o que aconteceu. O fair play que a Espanha segue é o da Espanha mesmo. E o da Espanha você precisa gastar o dinheiro da última temporada que você teve. E o Paris Saint-Germain segue o fair play da UEFA. Que o da UEFA faz o seguinte, é daqui pra frente. Então, na hora que parte a temporada, você pode gastar quanto você quiser. Você vai ter que prestar conta quando acabar. Então, no meio da temporada, o Paris Saint-Germain vai sair vendendo metade do time. Se o Paris tiver algum problema, eu tenho o meu primo Wilson, que é contador. Gente boa também. E se precisar substituir alguém, tem o Lucas Lima e o Davidson aí também. Cala a boca, vocês dois. O seu primo Wilson é um bom contador. Ele é um bom contador. Mas o Lucas Lima, vocês não querem essa conversa, não. Pra você que faz escolhas inteligentes, a Cetim juntou mobilidade, praticidade e o melhor custo-benefício e criou o Smart Home Nova Clabin. Muito bom. A 400 metros do metrô Santos Imigrantes, com lazer na medida certa e sete opções de plantas de dois e três dormitórios. Boa. Visite o Decorado. Fica na rua Coronel Domingos Ferreira, 323. E você pode ligar, 3562-6226. Vou repetir, 3562-6226. Acesse cetim.com.br barra Smart Home NK. Muito bem. Só falando desse negócio, desculpa. Fala. Não, esse negócio do Fair Play. Provavelmente, os espanhóis vão pressionar lá, liga lá, a CBF deles lá, pra mudar isso aí, né? Porque perdeu o Messi por conta de Fair Play. Olha, os caras vão querer mudar essa conta aí. Agora, a felicidade do torcedor do Paris e a tristeza do torcedor do Barcelona. Já tiraram ele daquele painel lá no Camp Nou, já tirou. É, tiraram ele, né? Ele não é mais atleta. É, tem que tirar, né? Não tem jeito. E a Tata Werneck com o Fiuk? Parece que ficou chateada, hein? É, ela veio se explicar, porque rodou lá a notícia. E aí ela falou assim, ah, o Fiuk é um lindo, é um fofo, é um gato. É um cara, gente fina, tudo. Só que ele não devia estar num dia bom, devia estar num dia ruim. Ela foi bem, ela foi bem. A pandemia tá trazendo esses problemas pra gente, então naquele dia, realmente, ele não tava muito bem-humorado. Quer dizer, ela confirmou que aconteceu o negócio. É, mas ela foi bem pra caramba. Ela podia ter tentorado o cara e ela passou um paninho pra ele. Mas você vê que é melhor ser gentil do que ter razão, né? É isso aí. É melhor ser gentil do que ter razão, muitas vezes. É verdade, né? E tá tendo briga lá dela com o Fábio Pochá. Por quê? Porque todo mundo quer o Marcos Mion pra ser o primeiro a entrevistar. Porque o Marcos Mion foi pra Globo agora. Eles querem o horário do Marcos Mion. Não, não, não. É, nem começou, não tem horário. Se o Marcos Mion cai fora, olha quem pode entrar no lugar, ó. Fofoca aí, fofoca. Ok, ok. Mas o que acontece? Hoje, inclusive, o Boninho almoçou com o Marcos Mion hoje, postaram uma foto lá daquele Barra Brasa, não sei o quê. Ah, foi lá que tem um trenzinho passando em cima. Aí o que acontece? Uma loucura. E aí, quem ia entrevistar primeiro o Marcos Mion? O Pochá ou a Tatá? A direção da Globo, e eu acho que, na verdade, se intrometeu ali, falou a Tatá porque a Tatá passa no aberto. E como ele vai vir pro aberto, a prioridade é do aberto. Não é do fechado, que é o Globo... É o Globo GNT, né? GNT, isso. O Pochá. É o papo de segunda. Entendi. Muito bom. E a Galisteu tá com dinheiro, hein? Ou ela tá acompanhada? Mas vocês intrometem na vida de todo mundo. Não é dinheiro não, pessoal. É o mesmo esquema do Ângelo com o Pastel. Permuta. Só que é outra proporção. Ele faz permuta com o Pastel, com o Padre, com o Joy. É o que eu tenho pra hoje. E a Galisteu faz com o hotel em Dubai. É o que ela tem pra hoje. Eu quero ver o Turo tirar essa onda. A diária desse hotel que eu fiquei falando é 150 pau, mano. Não, vai até 150 pau. É com a permutinha, ela vai no básico. Que é de 20 mil reais a diária. Que não é barato. Porque nós estamos falando de dólar, né? Então assim, em dólar, lá é 3 mil e poucos dólares. Tô fora. E vai até 14 mil dólares. Um negócio assim, a diária. E o que acontece? É... Mas ela tá na mais baratinha. Porque ela paga com o PubliPost. Mas de qualquer forma, tá lá em Dubai com a família. Esperando começar a nova fazenda pra ela voltar e apresentar. Cadê o Sobe que a galinha correu? Que nome bonito pra permuta, né? Como é? PubliPost. É... Você aprende antes. Você que costuma usar isso. O Galinha começa a usar isso. Ricardinho, ó. Oi. Você sabe que a gente estava falando da Olimpíada. A NASA tinha sumido, né? A NASA... A NASA... Cada vez que tem um evento grande, Ricardinho, ó. O que que acontece com a NASA? A NASA sobe. A culpa. A NASA dá espaço pros mortais. Ah, isso é um trocadilho? Não. É verdade. Denis Mota, música da NASA pra você. O que tá acontecendo com a NASA depois da Olimpíada? Hoje, hoje. Ó. São 7h16. Às 7h, quer dizer, 16 minutos atrás, começou uma chuva de meteoros incrível. Eu tô na praia, mano. Eu tô na praia, mano. Eu tô na praia, mano. Chama Meteoros Perseidas. Ah, para, mano. Ah, para o que? Onde vai ter isso aí? A baleia vai passar? Vai passar. Cada dia você dá um nome diferente pra esses meteoros e eles nunca caem. E não é pra cair, é pra passar. Se cair, a gente morre. E a Jaqueline Brasil nunca falou dessa chuva. A Jaqueline Brasil só fala de chuva, não fala de meteoro. Ela tá preocupada com o namorado dela, lá. Ela esqueceu dos tempos, agora só quer saber do Luiz Carlos Júnior lá. O que acontece é o seguinte. Quem é o namorado dela? É o narrador. É o narrador. É o narrador. O Luiz Carlos Júnior. Eu acho que é o outro, mas vocês falam que é esse. Você não sabe nada dele. É aquele vilane, não é o Luiz Carlos Júnior. Não, não. Tá bom, então ela posta a foto beijando o outro, não é o quê? O amante? Pode ser. Então ela trocou, porque era o vilane. Não era. Bom, tudo bem, eu não posso ter certeza disso. Mas hoje, às sete da noite, começou essa chuva de meteoro. Ela vai até amanhã, mas pra gente que tá no Hemisfério Sul, vai ser melhor de ver após a meia-noite, Tatólia. Então, à meia-noite, você pode sair na sua varanda, deixar tudo apagado. Acredito nele ou não, negão? Vai lá e olha, amanhã você me conta. Boa em capacete. Você pode estar triste depois do jogo do Palmeiras, mas você olha pro céu. Você vai, faz o pedido pro Palmeiras. Esquece essa porcaria aí, vai. Vá, vá, vá. Vai tomar banho. Qual é o jogo do Palmeiras hoje? Que horas é, Palmeiras e São Paulo, negão? Nove e meia da noite. É o primeiro jogo, é o jogo que abre as quartas de finais da Libertadores. E o Ricardinho falou que pode ter uma, o deles também, do cantor mascarado. É, no mesmo horário, né? No mesmo horário. Nove depois da novela tem o cantor mascarado e tem os jogadores mascarados no SPT. Quem dá mais audiência? Jogador ou cantor mascarado? Agora, deixa eu te falar, se o jogo é às nove... Nove e meia. Essa novela... Nove e meia é o jogo? Nove e meia. Eles vão esticar essa novela até às onze. Não vão, gente. Não, até às onze não vão. Eles vão meter o The Mask lá em cima. É, o The Mask tem mais... Apelo. Apelo do que a novela. É reprise essa novela. Mais apelo que a divisão da Esmeralda lá do Comendador. Você tá de brincadeira. Quem ficou com a Esmeralda, negão? Ele dividiu nos filhos. Ele falou assim, ó... Já tava quebrado, né? Tinha quatro pedaços. Mas tava assim... Tava seis pessoas na sala. Tava os filhos, a mulher e ele. Aí ele falou, vou dividir... Olha, já quebrou em quatro pedaços. Olha que chique. Aí deu pra um filho, deu pra outro, deu pra outro. E a Griselda? Aí a mulher ia pegar. Aí ele falou, não é pra você não. A mulher que é a Griselda. A mulher é a Griselda. É a Griselda. A Griselda pôs a mão assim. Ah, 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 ah. Tira a mão. Deu um tapa nela. Falou, é pra minha filha. A Bastarda. A Bastarda. Ela também mora no meu coração. Só que é o seguinte. Agora funciona essa Esmeralda que não brilha mais. Ela funciona ainda. Ele pediu pra ninguém gastar. Ele pediu pra ninguém... O Gop tá aí. Pra ninguém se separar dela enquanto ele tiver vivo. Posso fazer uma pergunta pra você? Pode, eu não assisto. Uma perguntinha só. Você tem problema de memória? Eu não assisto novela. Você tem problema de memória? Tenho. Ah, bom. Eu já percebi. Porque essa novela já passou. Você já... Você não vai... Não vai acontecer. É simples essa brincadeira. Você já... Você já... Você lê aqueles Sidney Sheldon e depois vê o filme. Você vê o filme... Aqueles filmes eurocranianos e depois assiste de novo. E por que o menino não pode assistir novela? Obrigado. Pera aí, dele. Primeiro, eu não assisto novela. Deixa bem claro aqui. E outra coisa. Você já me ofendei falando que eu leio o Sidney Sheldon. O Sidney Sheldon é você, meu. O que você disse? Que as bocarinhas lá? Aquele outro lá. Como chama aquele outro decreto? Paulo Coelho. Aquelas bocarinhas que você lê lá. Não é o Paulo Coelho. É o terrorista. É o nome de terror. Fala aí, cara. É isso aí. O Rappi apresenta pra você o Rappi Travel. Além de encontrar restaurantes, farmácias, mercados... Stephen King. É isso aí, Zelen. E tudo mais. Você pode programar a sua próxima viagem. Você entra lá no aplicativo do Rappi. Tem um aviãozinho. Clicou no aviãozinho? Abre o mundo de viagens pra você. Que beleza. As melhores companhias aéreas. Milhares de opções de hotéis no mundo todo. Aluguel de carros. Você pode pagar em até 12 vezes sem juros. Produtos com tarifas flexíveis. E cancelamento grátis em milhares de hotéis. E tem um novo cupom, que é o Rappi Alagoas. Ai, meu Deus. 200 reais de desconto. Qualquer compra acima de 500 reais pra qualquer produto do Rappi Travel dentro do estado de Alagoas. Que beleza. Que é o estado do... Maravilhoso. Maravilhoso. Só tem paraíso ali. Caribe. Baixe agora o aplicativo do Rappi. Clique no botão Rappi Travel e não esqueça. Sua saúde em primeiro lugar. Compre agora e viaje depois. Que beleza. Boa. Aliás, agradecer... Antes de colocar o buraquinho, agradecer a Luna e ao Tanaka. Que a gente fez o provão do Maia. Saiu o prêmio hoje. O João Afinal. O Bruno ganhou. Ele arrebentou hoje. Foi muito legal. E a gente só tem que agradecer ao Rappi Travel pelo presentaço pra ilha de Comandatuba e tudo mais. Muito obrigado a galera do Rappi Travel. Vai viajar, já sabe. Viaje com o Rappi. Fazer essa moral pra nós, pra rádio e pro Rappi. Exatamente. Muito bom. Que mais você ia falar, negão? Ah, não. Buraquinho do negão. Tô fora. Lembrar você. Um sonho a mais não faz mal. Pra alguém inchado e ó. Baseira com a poeira. Hoje é terça-feira. Dia de troca-troca. Tema de hoje. Frases que você pode falar. No sexo ou no estúdio de rádio. Empolgante. Sexo ou no estúdio de rádio. Tem exemplo, Thaís? Vamos lá. Me desculpe. Mas uma hora de programa não dá pra nada. Ih! É jovem, né? É jovem. Você pode falar assim, ó. Ei, negão. Que energia. Que energia. E sobra. Dá até pra tirar uma caixinha. Quer me matar, menina? Se liga. Vai. Nada de azulão, hein. Vai. Vou acionar o botão e você vai pro ar. Olha. Dá pra aumentar um DBzinho aí que eu não tô te ouvindo direito? Muito bom. Hoje eu vou... Rádio véia. Rádio véia. Agora, hein. Hoje eu vou usar o meu cartucho. É verdade. Compartilho. É o que tem pra hoje. Já tem uma menina que já mandou aqui no WhatsApp. Qual o número do WhatsApp se as pessoas quiserem mandar frase? Ela não colocou o nome, mas falou a frase. Falou assim, você vai tocar uma pra mim hoje? Muito boa. Quem quiser mandar, manda no WhatsApp. Fala, Dennis. Não, o que tá dando aqui na televisão, se deu na televisão, é verdade. Que o governador de Nova Iorque acabou de renunciar ao cargo por acusação de assédio. É, não foi bem agora. Foi durante o dia, né? Então, mas tá dando agora, né? É que você tá vendo a reprise, né? Então, mas tudo bem. Você já tinha falado dessa notícia? Então, é agora. E aí, o que aconteceu? Me conta a história. Me conta a história. Não sei, ele foi acusado de assédio. Você vê no Jornal Nacional, depois ele te explica. Eu só tenho a obrigação de informar. Só leio o manchete. Não sabe nada. O que aconteceu, então? Fala aí, ó. Ele foi acusado de assédio. Então, você foi o mesmo... Mas é só isso que tem que falar. É só isso que eu falei. O que eu falei de diferente? Mentiu, falou que foi agora. Foi agora, na tarde. Secretária dele? O que que era? Alguém sabe? É uma galera, não é uma pessoa só, não. Ah, mentira. É tipo o presidente da CDF. Foi um monte de gente. Eita, mano. Que lixo, que lixo de pessoa. Esses caras que eram poder pra isso, né? Não dá, né? Não dá. Ó, teve um ciclista que foi atropelado duas vezes em menos de dois minutos. Como é que ele conseguiu? Eu vi a cena. Você viu a cena? Eu vi a cena. Eu não vi. Eu vi a cena. É no interior. Tá gravando? A cidade, propriamente dita, ele tava no cruzamento e aí passou uma caminhonete. E ele que bateu no carro. E ele que bateu na caminhonete. Só que ele ficou no chão e a caminhonete foi embora. Bum. Aí veio aquela galera toda, se cercou, se ocorreu e tal. Tava aquele bolinho no meio do cruzamento. E aí veio o carro em alta velocidade. A galera no meio falou, cara, diminui, diminui. Não deu tempo. A galera abriu, ficou só o cara. A galera abriu. Não pode vir. Não pode vir. Abriu e ele ficou lá e o carro, pum, passou por menos de dois minutos. Mas não morreu. Não, não morreu. Ele quebrou uma coisinha. Não, tô tentando duas vezes. Mas ele não morreu. Mas ele não morreu. Pô, mas não morrer, meu. É brincadeira, meu. Deu sorte. E o Bill Gates? Tô chateado com o Bill Gates. Ah, eu tô preocupado, na verdade. Eu não tô nem chateado. Pô, tá, merda, mano. Porque ele deixou de ser o quarto homem mais rico do planeta. Ah, não. E passou a ser o quinto homem mais rico do planeta. Parei com a minha vida. Porque a divisão da separação que ele fez lá com a Melinda lá, tirou dele 5.6 bilhões de dólares. Lembrando que essa é a grana oficial. É, tô falando do que tá declarado lá no físico. Ele não é mais amigo pra mim, não. Então o que acontece? Ele perdeu 5.6 bilhões de dólares e agora não é mais o quarto, é o quinto homem mais rico do mundo. Tô super chateado com isso. Bom, ele é simplesmente um PSG. Ele perdeu. É isso aí. É isso mesmo. E a mulher dele não entrou na lista dos mais ricos do mundo também? Porque a Marcelo levou metade? Não, metade. 5.6. Ele ficou com 120 ainda. Ah, é? Tá tolado. Sou rica! Metade, mano. E metade não existe nesses negócios, não. Não tem assinadinho. Não tem metade. A segunda, a Forbes, ele continua com 129.6. Nossa. Ave Maria. Fala, Ricardinho. Ah, GetNet não para, pessoal. Se você quer aceitar cartão, essa dica vai fazer toda a diferença pro seu negócio. Eles estão zerando, vou repetir, estão zerando o aluguel da maquininha com chip mais Wi-Fi. Que é isso. Pra quem fatura mais de 1.500 por mês. É isso mesmo. O aluguel é zero. Uma baita economia. E não para por aí. As taxas da GetNet são campeãs. Só 1,89 no débito e uma das menores do mercado no crédito à vista e parcelado. Gostou? Então vá de GetNet, faça também pagamentos por aproximação e via QR Code. É mais modernidade e segurança pra você e seus clientes. Acesse getnet.com.br e garanta essa oferta. A GetNet sempre tá achando uma solução perfeita pra você. Sempre. Boa. O Medina foi pra água de novo, hein? Foi pra água lá no México na etapa do surf? Foi, foi. E aí passou da primeira fase, né? A primeira fase não é mata-mata, né? São três. E aí como ele passou em segundo lugar, ele já passou pro terceiro round. E aí quem ficou em terceiro lugar, com os outros que ficaram em terceiro lugar, faz o segundo round como se fosse uma repescagem. Entendi. Então ele passou de fase. E o Ítalo passou também. O Ítalo também passou. Quem não passou foi o japonês. O Canoa, o Canoa. Porque ele não tinha, não era, tinha japonês jogando, né? Ele é um dos que foram pra repescagem. Entendi. Que pegou o terceiro lugar. Ele nunca ganhou do Medina e do Ítalo, nem a história da vida dele. Só na Olimpíada. Só em casa. Só em casa. Só em casa. Só em casa. Ah, passou uma ganhada. E o Medina levou, foi com a mala, sacola, mochila. A mala tem nome? A mala tem nome? Tem etiqueta na mala? A mala tem nome? A mala tem nome? Despaixou, não? Fala. Não, foi com ele na primeira classe. Ele tem medo de perder. Pua. Extraviar. Não vale em nada. Ninguém falou o quê? Ninguém falou nada. Ô, Negão, além do jogo do Palmeiras de São Paulo, tem mais jogo hoje da Libertadores? Pera, deixa eu pegar aqui. Da Libertadores não, da Libertadores só tem esse. Mas tem também da Sul-Americana. Tem o Bragantino. Já começou, já começou. Que horas são? Começa às 7h15. Rosário Central e Bragantino. Pelas quartas também, só que da Sul-Americana. Então tem esses dois jogos hoje. Ô, Denis, e aquela levantadora de peso com 100 anos de idade, mano, que isso? O que que ela levantou? Um palito de fósforo, velho? Não, não é. Ela levantou 75 quilos a véia. Ela entrou no Facebook. Isso, Denis. Ah, não, 100 anos. Ela vai falar que não é véia. Que é a idade que eu posso chamar alguém de velho? Fala pra mim. Você consegue levantar 75 quilos? Não, estamos falando da idade agora. 80 anos eu falei que era velhão, você falou que não. As atitudes falam muito. A atitude é que eu... Essa é uma atitude de velho esclerosa. A véia de 100 anos, ela começou a puxar ferro aos 90. E aí ela se tornou a recordista mundial. Ela levantou 75... Eu não consigo levantar 75 quilos respondendo o Ricardinho. Mas ela é véia, não interessa. E aí ela levantou... Pô, me não é ninja, hein, meu? 75 quilos e 30 no supino. Supino é aquele deitado? Qual que é a supina? Eu não sei qual é. Eu não sei. Ela levanta 30 no supino e 100 não sei aonde. Eu sei que ela entrou pro Guinness Book. Eu não sei nem onde fica a academia, imagina o capítulo. É, então. Eu sei que a véia aguenta peso pra caramba. Ô, Tatora. Hoje, fala, pode falar. Não, eu queria dar uma sugestão. Sabe o marido da Luísa Posse? Sei. Que parece você lá, o Cris. O Cris. Cris Gomes. Cris Gomes. Eu queria dar uma sugestão pros brothers lá, da Band. Eles vão começar a reprisar o Perdidos da Noite pra aquecer o Faustão. Já fala com o brother, que o brother sabe tudo. O brother, o nosso brother Cris lá. O Gomes, né? Tô falando do Gomes. Aí, o que acontece? Ele vai começar a reprisar o Perdidos da Noite pra aquecer o Faustão que entra em janeiro. Ele vai começar agora em novembro. Reprisar nos horários que o Faustão vai ocupar na Band. E aí, eu queria sugerir pra ele, ou então falar pra Luísa que ouve a gente, pra falar pro marido dela, passar o programa do Tatora quando ele foi lá. Eu queria. O não religião não foi lá no Perdidos da Noite? Foi no Perdidos da Noite. Não. Conjunto e Vite. Conjunto e Vite. Minha primeira banda, mano. Mas eles não vão passar os melhores momentos? Ah, é verdade, tem isso. Desculpa. Eu não lembrei disso. Desculpa, desculpa. Esquece, Cris. Esquece. Mas é legal. O Perdidos da Noite era um programa bem divertido que o Faustão fazia. Mas era legal. Tinha pra tá a escova, os humoristas. Era muito divertido. Era mesmo. Então, a gente vai ver coisa que hoje seriam presos, né? Provavelmente os caras fumavam em palco. Era uma bagunça. Era uma bagunça aquilo lá. É. Jogava extintor. Os caras eram novos. Boa. Legal, mano. Eu acho bem interessante o que a Band tá fazendo. Muito legal. A Cleopira está casada. Casou. Casou. Agora vocês metam. A gente nem ficou sabendo. Ela ficou sabendo. O que a gente tem que ficar sabendo? A gente é amigo. Ela tá grávida? Ela tá grávida. Não é assim que fala. Quando casa na correria é assim, ó, Tatola. Tem novidade? Estamos esperando alguém novo na família? Tem novidade? E é o seguinte. Ela casou, mas não tem novidade. A novidade é que ela pode ter novidade. Entende? Segundo o marido dela. Perfeito! Segundo o marido dela, diz que pode ser que pinte uma novidade, mas não tem nenhuma novidade prevista para os próximos tempos agora. Esse por enquanto ela tá se usando. Tá toalando? Fala, hein, Carinho. Fiat Mobi, agilidade e economia para o seu dia a dia. Baixo consumo para mais economia no seu trajeto diário. Compacto por fora, mas com muito espaço interno. Seja onde for. Na cidade, se você tá de Fiat Mobi, você tá bem. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br e garanta o seu para a pronta entrega. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Compre um Fiat e a... Hashtag, negão. Na... Tata... Tata, sem novidade, não dá. O que é dinheiro vai te dar um soco. Tata, na rede. César Menotti, influenciador fitness. Preguiça de quem não come a borda da pizza. Se deixar, eu como até a caixa. Dois. Me entendo, babado. Três. Eu não como a borda. Eu como. O Denis cisca. O Denis não come nada. Ele joga a borda da borda. E ele ensinou o Nicolas. Eu não ensinou o Nicolas. Eu corrijo o Nicolas para ele não fazer isso. Ele cisca. Ele joga a borda para um lado, a azeitona para o outro, tomate para o outro. Dá mó raiva, amor. Mó raiva. E o Nicolas está ficando igual. Não, senhor. Já estou corrigindo ele. Eu como tudo, só não como a borda, porra. A mentira. Dei a caixa. Dei a caixa. Dei a caixa. Rodrigo Lombardi. Rodrigo Lombardi, ator e agora jurado do Cantor Mascarado. Terçou com T de tem estreia. Forçou, hein? Terçou com T de tem estreia hoje de Masked Singer. Que emoção. Bom dia. Vai dar certo. Ele está fazendo uma campanha para todo mundo assistir o programa dele, né? Está no elenco, está certo. O dele já falou, mas eu vou ler exatamente o que a Tata Werneck postou no Twitter sobre o Fiuk. Ela escreveu o seguinte. Amores, eu adoro o Fiuk. Ele é um homem lindo, sensível, inteligente e talentoso. Está tudo bem. Má feito. Na pandemia, ninguém está no seu melhor estado emocional. A gente sabe o quanto comentários maldosos podem ferir alguém na internet. Porque as pessoas estavam começando a xingar ele na internet. Pessoal, menos. Só um dia ruim. Está tudo certo. Segue para a próxima. Fernanda Paes Leme. Fernanda Paes Leme. Fernanda Paes Leme. Ah, pronto. Depois do skate, agora eu já me vejo querendo aprender breakdance. Porque breakdance vai ser esporte olímpico em Paris. É. Empolgando. Ah, é. E aí ela já quer aprender. Thaís Brás. Thaís Brás, para o Tatola que não sabe, é ex-BBB, viu, Tatola? Continua sem saber. Ela escreveu o seguinte. Só para deixar claro. Feijão por cima do arroz. Aí eu estou com ela. Chico Barney. Espera aí. Tem Copa ano que vem? Tem. Tem. Tem Copa. Catar, final do ano. É novembro, né? É. É dezembro. É, no final do ano. Tati Queba Barraco. Estou linda. Mas não consegui tirar nenhuma foto boa. Então deixa aqui registrado verbalmente que estou linda. Tá certo. Olé do Brasil. Borja fez um gol de pênalti. Agora está claro porque ele deixou Palmeiras. Bárbara Coelho. Fim de 40 incansáveis dias. Agora eu já liguei o modo encostei e dormi. Cumpri o compromisso que firmei comigo mesma. Trabalhar muito, me divertir e não esquecer nem um diazinho o quanto sonhei em estar aqui. E assim foi o meu último mês. Gratidão, arigatou. Ela trabalhou demais. Essa mesma que mais trabalhou. A galera toda. Todo dia. Ela é impressionante. Porque ela ficava de dia e entrava no Jornal da Noite, por exemplo. Então ela ficava de madrugada lá já. Ela ficava lá enquanto estava acordada no Japão, seguindo as provas. E enquanto ficava todo mundo aqui, ela entrava nos programas todos. Eu reparei que o cabelo dela, cada dia, o coque e a trança iam diminuindo. Porque ela ia amarrando. Não dava tempo de lavar. Ela ia amarrando mais o cabelo. Repete o nome da moça. Bárbara Coelho. Bárbara Coelho. É a loirinha lá do Esporte TV lá. Esporte espetacular. Sensacionalista. Com o fim das Olimpíadas, brasileiro voltará a não dormir pelos motivos de sempre. É verdade. É ridículo. Mas faz sentido. Falcão, mito serense. Acho que o cu de grude se enganou. A gente não quer as ruas cheias de tanque. A gente quer poder encher o tanque. É verdade. Renato Terra, colunista da Folha e diretor do cinema, escreveu o seguinte. Desfile de blindados? Quer dizer que os filhos do presidente vão desfilar? Zé Simão. O povo do cercadinho está diminuindo tanto que só vai sobrar cerca. Vai mesmo. Que situação. Patrick Maia. O Medina só dá exemplo ruim. Não toma vacina e ainda faz o jovem acreditar que serpa é profissão. Olha. Que aí? Olha. Para terminar, latina subversiva. Ah, graças a Deus. Essa é nova, hein? Essa é nova. É nova. Você não precisa achar a sua metade da laranja. Você é uma laranja inteira. Só precisa achar alguém que te chupe bem. Que aí? Que isso, latina? Que isso, latina? Te bebeu. Que queira te chupar ele bem? Eu vou falando dos blindados. Fala, fala. Não, porque assim, nas redes sociais hoje virou piada e não foi aqui no Brasil. Foi no mundo inteiro. Não virou, virou bem. Porque desnecessariamente teve um desfile lá em Brasília de tanques. E o Brasil passou vergonha. Mas tinha um que estava com o motor pintinho, estava muita fumada. Estava fumando muito. Tinha vários. Aí começaram a falar para o Luciano Huck chamar, pegar aquele tanque e pular a tavelha para ver se ele arruma. Chamaram de Gurgel 89, de Lada. Começaram a chamar de um monte de coisa. E assim, passou vergonha. Porque aí você vai ver, os outros países vão ver. É com isso que o Brasil se defende. Essa é a defesa do Brasil. Ataca, ataca os caras, velho. Nossa senhora. Não precisava passar por isso, né? Que vaga, desnecessário. Desnecessário. Fala que tem um monte de tanque e não mostra o que tem, né? Não, vocês vão ver. Vocês tem que ver os tanques que eu tenho guardado. Ah, aquilo lá é capaz de acabar com o mundo. Pronto. Não mostra não. Não mostra quem me passa vergonha. É isso aí. Conto de fadas. Não importa se você é de esquerda, não importa se você é de direita. Importa que o nosso partido, o meu partido, chama liberdade. Vamos para o intervalo, a gente já volta. 89, a rádio. Suas buscas acabaram, o Team Black é tudo que você precisa e muito mais. Saia já do mesmo, venha para o melhor plano do Brasil. Com o Team Black é assim. Você pode ter assinatura HBO Max ou YouTube Premium para assistir filmes e vídeos. É muita internet que acumula para o mês seguinte. As vantagens não param por aí. Você ainda aproveita o Moto G100 5G por apenas R$ 1.799,00 em até 21x100 juros no Team Black Família 100GB. Já está sonhando com o seu smartphone novo? Vendo os melhores vídeos ou séries? Olha que beleza, hein? Eu já entrei para o grupo Team Black e ó, não quero sair nunca mais, é uma beleza, hein? Mude o seu número para a Team, venha logo para o melhor plano do Brasil, não perca mais tempo e vá até uma loja Team. Ou saiba mais em team.com.br. www.team.com.br. Eu estou adorando o Team Black, carinho. O Tatuola, a delegação brasileira lá das Paralimpíadas estão com problema. Eu não entendi. Alguns já chegaram e hoje o Daniel Dias, que é o maior ganhador da natação, é a última Olimpíada dele e ele fez um vídeo pedindo para as autoridades japonesas ficarem sensibilizados com o que está acontecendo. Eles foram, nessa viagem, tinha umas 50 pessoas. Uma pessoa dessas 50 deu teste positivo. Já lá? Lá, quando chegou no Japão. O que as autoridades fizeram? Isolaram as 50 pessoas no apartamento e eles não podem sair 14 dias do apartamento. Não pode treinar, não pode fazer nada. Sendo que os outros 49, todos testaram, está todo mundo negativo e o cara tem que treinar, né? Porque a Paralimpíada começa daqui 14 dias. Imagina o cara ficar 14 dias parado, ele vai disputar o negócio sem treino. É isso aí. Então ele está pedindo para treinar. É um apelo que ele está fazendo para as autoridades japonesas. Mas qual é o protocolo que foi estabelecido antes de chegar lá? O protocolo. Na Olimpíada eu sei que podia. Se alguém da delegação estava infectado, os outros que estavam juntos podiam. Isolava esse e quem estava testado negativo vai para o treino, né? Tem que prevalecer o que estava combinado. Mas eu não sei o que era na Olimpíada, sem ser a Paralimpíada que estava combinado. Mas às vezes o bom senso também ajuda muito. Eu acho também. Ajuda, não estou falando que não. Ainda mais atleta e sabe que eles precisam de algumas condições especiais. Vai saber. Ó, ô Denis, a Juliette alugou aquela mansão mesmo que você me mostrou? Alugou, pô. Alugou, já teve festa lá e tudo. Já encheu a casa de água. Ela não sabia usar a hidromassagem. Aí falou, vou tomar um banho de banheira. Ligou o negócio, pôs muito sabãozinho lá. Começou a transbordar. A hora que viu, estava o quarto tudo alagado. Errou! Não sabia usar. Ela alugou uma mansão num condomínio lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Que é um condomínio de um monte de artista da Globo. Mora lá, tudo. Custa vinte e cinco mil reais o aluguel. Dois e duzentos o condomínio, mais dois mil e pouquinho o IPTU. Quer dizer, vai gastar trinta contos só pra morar. Ô, Tatola, se liga no movimento aqui, Tatola. E tudo bem, ela ganhou uma grana do Big Brother, tá fazendo muita propaganda, deve estar com uma grana pra poder fazer isso. O problema é que ela levou a mãe, um casal de amigo e mais um monte de gente pra morar com ela. Pode levar todo mundo. O problema é que ela tá mal assessorada, né? Gastando trinta mil reais por mês, compra um negócio pra ela, né? É, podia. Pra ter que ficar pagando aluguel, né? Podia também, mas enfim. Aí ela, mas o problema é levar a mãe e os amigos pra morar junto, aí não precisa. Ah, não vai dar, né? E as festinhas de noite com a véia lá do lado? É, então, na hora que ela quiser fazer um tchuc-tchuc-gotosinho na banheira, a mãe tá do lado. Ah, né? Tá com dor. Aí ela vai pra casa da amiga dela, Anitta. Tá tolado. O Luan Santana falou que fez uma festinha. Rapaz. Antes que o Ricardinho falou. Conta a festinha pro Ricardinho. Luan Santana disse que ele é radical. Eu falei assim, eu sou mal. Mal também. Ele falou assim, eu já fui na Capote Valente 222. Ah, mentira, mentira. Eu conheço a Capote Valente, conheço ali a Henrique Chalma, conheço a Elio Pelegrino, a Bandeirantes. E quando eu viajo pro Sul, eu vou no Gruta. É, e conheço aquela casinha azul lá no Sul também, eu sou mal. Porque todo mundo tá falando que era um menino bonzinho. Mas é quase parecido. Aquele menino que toda mãe queria pra genro, tudo. Ele falou assim, eu sou mal, eu bebo, eu falo bananão, eu xingo os outros de feio, de bobo. E já fui em casa de entretenimento adulto. E nem precisei pagar, as moças não quiseram cobrar. Também não fez nada. É você que tá falando, Brito. Tava olhando pro lado e as minhas tavam do outro. Não tem muito jeito. Brincadeira. Ó, fala, Ricardinho, o que você ia falar. A vacinação na cidade de São Paulo não para. E agora chegou a vez da galera mais jovem. Exatamente. Todo dia a gente vê a galera se vacinando. Mas mesmo estando no caminho certo e sabendo que a cada dia estamos melhorando, não podemos vacilar. Não tem jeito. Se você precisa ir pra rua, é bom se ligar e manter os cuidados. Use sempre máscara. Lave as mãos ou use álcool em gel e mantenha o distanciamento social. Exatamente. A imunização completa ocorre apenas após a segunda dose. Então não se esqueça de tomar a segunda dose da vacina. Fique ligado na data indicada no seu cartão de vacinação. Só com as duas doses é que a gente fica 100% imunizado mesmo. Muito bem, Ricardinho. Então quer saber mais? Baixe agora o aplicativo E-Saúde SP, um aplicativo da Prefeitura de São Paulo com várias informações sobre a vacinação e também tudo sobre saúde e covid-19. É isso aí. Com ele, você fica de olho nos novos grupos, quando vai chegar a sua vez e como tá a fila no ponto de vacinação mais perto. Baixe e tenha informação na palma da sua mão. Muito bem, muito bem, muito bem. Boa. E o vulcão Etna deles volta. Parece que o bicho pegou de novo, hein? É, ele começou a cuspir. Tá cuspindo fogo lá na Itália. Ele tá em Erupção. Ele é um vulcão ativo, né? É assim, é... Então assim, é um vulcão ativo e próximo a vilarejos, as cidades, assim. É um próximo que não é próximo, mas por ser vulcão acaba sendo. Mas a lava já escorreu mais dois quilômetros e meio, assim. Tá louco. Então ela tá andando, ela foi pra uma parte pro mar, outra parte desceu lá em sentido do vilarejo e a Itália tá em atenção por conta do... Mas as autoridades, assim, eu não sei, como a gente não tem vulcão aqui, eu não acompanho muito, mas as autoridades devem ter um alerta, né? Não, tem. Quando tá acontecendo, não vai acontecer que nem aconteceu antigamente, que o negócio caiu nas cidades, mata as pessoas. Ninguém é pego de surpresa, mas você não consegue parar. Então assim, o máximo que tem que acontecer é abandonar tudo. É isso aí. Entendi. Então assim, mas é tão... Se é numa ilha, para, vai pro mar. Mas se não é, vai levando. É, mas aí ele tem um lado de mar e o outro lado vai pra cidade, assim. Ó, tem mais frases do Troca Troca aqui, Tatola. Boa, vamos lá. É o Del Augusto, de Catalão, em Goiás. Troca, troca, frases que podem ser ditas no sexo ou no estúdio de rádio. Para repetir pedido, só se for no próximo programa. É, boa. Boa, a Record abriu o bolso, hein, Denis Votar? Teve que abrir, né? A Record... Teve jeito, né? A Record vai fazer a Fazenda, né? A Fazenda 13. Olha. Boa da Várzea, Denis. Boa da Várzea. O estacionamento é na Várzea, né? Mas então é numa bosque. Ninguém quer ir pra Fazenda, não, Bisegui. Você pode ir na brincadeira, é só uma ponte do limão que resolve minha vida. Bom, a Record teve que abrir a mão, por quê? Eles perderam o Marcos Mignon, que foi o melhor apresentador que a Fazenda já teve, inclusive em resultado comercial. E a Fazenda meio que salvou o ano fiscal da Record pelo tanto de dinheiro que arrecadou. Só que eles estão com um problema. O problema é, é elenco. Eles precisam de gente boa pra levar pra participar. E com o dinheiro que eles pagavam, que era pouco, ninguém queria ir. Aí... Falou em dinheiro pouco. Olha o dele, tá apresentando a Fazenda. E aí... Não, apresentador já... Pra participar. Pra participar. Então assim, de 70 mil pros participantes, fora os 70 mil fixos, só de cachê pro cara participar. Tá, tá. Passou pra 120. Boa. Deram um bom aumento. Boa. Eles estão chamando... Já dá pra pedir a conta por três meses, né? Eles estão chamando aquele Bill, que acabou de sair do Big Brother, aquela Gabi, também aquela cantora. É, tem um monte de Big Brother que eles estão chamando, é. Sim. O Prior sempre foi um desejo deles. É, acho que vai ser um Big Brother versão 2, né? É, o Big Brother é repescagem Big Brother, né? Big Brother é cover. E o hospício? O hospício. Que hospício? Você já imaginou um signo? Que louco. Um hospício com só de signos, assim. O que que são os signos dentro de um hospício? Sutiago. Os donos do hospício seriam o leonino e o capricorniano. Querem dinheiro, querem administrar tudo. Os coordenadores seriam os touros e os virgens, né? Aí os psiquiatras, os câncer, livre e peixe. Os pacientes problemáticos de um hospício. O geminiano, sagitariano e o aquariano. E os pacientes altamente perigosos seriam os arianos e os escorpianos. Que isso. Dica da Sanai. Que loucura. Ave Maria. Pabllo Vittar vai estar no próximo álbum da Lady Gaga. Vai, vai estar no próximo álbum da Lady Gaga. Ó, me negre, hein, meu? Ele foi convidado pelo produtor do disco. E aí o que acontece? Após uma campanha grande, inclusive na internet, vai ter um disco de remix da Lady Gaga que se chama Cromática. E aí a Pabllo Vittar vai ser um dos convidados a compor uma faixa com a Lady Gaga. Ele tá, esse cantor aí tá voando lá fora, assim. A Pabllo tá indo muito bem lá. Muito bom. Ô, Denis, eu já ouvi falar em tubarão-touro, tubarão-martelo, tubarão-touro. Lixa. Tubarão-lixa. Agora, tem esse tubarão-touro novo aí, é isso? Não, não é novo. Que tubarão é esse aí? O tubarão-touro é aquele do filme. Já vem com chifre essa porra? Vem, é chifrudo, chifrudo dentro. O tubarão-touro é aquele do filme Tubarão, que é aquele gordão bem grande, assim, que todo mundo conhece. E aquela espécie é conhecida como tubarão-touro pelo tamanho dele e a força. Ele é o tubarão que tem mais força na mordida. Aí teve um cara que tava andando de jet ski e foi andar no meio dos tubarões, onde tinha uma região cheia de tubarão, e começou a fazer gracinha com os tubarões no jet ski. O tubarão-touro não teve do, foi lá e mordeu o jet ski, por sorte... Ah, mentira! É verdade. Por sorte, o cara não caiu na árvore. Se ele cair, já era. Já era. Mas o jet ski ficou sem uma mordida. Tipo aquela bizarra, aquela... Crec-crec. Crec-crec. O biscoitinho. Uma mordida do Luiz Chico. Tato, lá chegou uma frase aqui pro Troca-Troca, do Claudinei Caldeira. Frases que podem ser dicas no sexo ou no show do Tato. Tato. Não conseguiu chegar de novo? Tato, se liga no movimento aqui, Tato. Faltou alguma coisinha. Faltou um desmurro. Tato, eu tô preocupado com um técnico. Que técnico? Com o Fernando Diniz. Vai cair. Ontem, ontem, a torcida do Santos subiu a hashtag fora Diniz. E bateu lá entre os assuntos mais falados no Twitter. E a diretoria hoje falou que ele está prestigiado. Mas olha o time do Santos. Ele tá fazendo milagre. É isso aí. É isso aí. Mas ele não fez o Santos jogar como ele fez os outros. Ele tomava umas variadas tortas mesmo. Arrebentavam com ele. Mas dessa vez ele não conseguiu nem isso. E toda vez que ele vai achar um time, os caras vendem. Vende, vendeu todo mundo. Vende todo mundo. E tem que dar um tempo pro cara. É brincadeira. Mas eu tô preocupado com ele. Força de Deus. Já era. Força de Deus. Quem avisa? Quem avisa? Alguém tem que avisar. E o Atlético Mineiro? Não quis tirar o foco do Messi hoje. Então guardou o Diego Costa pra amanhã. Meu, vai fechar mesmo. Eles estão dizendo que estão quase fechados já com o Diego Costa. O ataque vai ser Diego Costa e Hulk. Pelo amor de Deus, irmão. Que coisa boa, hein, meu? Olha que inveja, hein? Eu adoro. Não, aí é legal. Eu quero também. Isso é legal pra caramba, mano. Isso é legal mesmo. Acho legal pra caramba. O português não gosta do Dudu? Vai pro São Paulo o Dudu, né? Fiquei sabendo. Depois desses dois jogos aí. Vai pra cima do São Paulo. Quando vai ser o jogo hoje, Tatola? Eu acho que vai ser 2x2. Ah, quer fazer gol fora, neném? Vale fora? Ah, vale fora, legal. Vale, vale. 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 Eu acho que tem vitória hoje. Você acha que quem ganha aqui? Eu acho que São Paulo ganha 1x0. Ganha do São Paulo. E você, Negão? 2x0 o Tricolor. Você só sabe falar isso, né? Se eu pegar todos os seus palpites e todas as vezes que você falou, é 2x0. É isso aí. Você só fala, eu não sei porque eu pergunto. Mata no peito, põe no chão e toca de lado. Então vai lá. Denis Mota, quanto vai ser o jogo? 3x0 pro São Paulo hoje. Então eu vou mudar meu palpite. 3x0 pro Palmeiras. Senão eu vou ficar... A Globo gravou uma reportagem sobre o presidente da Universal Music. É. E não exibiu. É gravadora isso aí, não é? É gravadora. E por que que não exibiu e quem é o presidente? Tá rolando uma história que ninguém sabe direito por conta disso. Porque ninguém... Falo, quem tá espalhando essa notícia é o Léo Dias, que tá em defesa da ex-mulher do Paulo Lima. Que é o presidente da Universal Music. A ex-mulher dele chama Helena. E diz a acusação que tá sofrendo aí, que ele tá sofrendo, é que é o seguinte. Ele mantinha ela em cárcere privado e internou ela numa clínica de recuperação de drogados e suicidas. Agora ninguém sabe o porquê, se isso é verdade ou não é. Aí a palavra da ex-mulher contra do Paulo Lima. E diz que foi feito algumas matérias sobre isso e ninguém exibiu. Por conta por ele ser um cara que tem uma influência grande, porque a gravadora da Universal Music é a maior gravadora do país. Já foi muito parceira da Globo. Já foi muito parceira. A Ivete Sangala é de lá, tem um monte de artista que é grande, que é da Universal. Então diz que todo mundo tá meio que não falando disso e o Léo Dias tá batendo todo dia nisso aí. Mas será que é porque o cara tem influência ou porque no fim, quando fizeram a matéria... Não constataram que era verdade. Não constataram e falaram assim, opa, na dúvida vamos esperar. É isso aí. Eu não tô dizendo assim, em nenhum momento foi constatado que é verdade essas acusações que a ex-mulher dele tá falando pra reportagem. E tem que tomar cuidado com o Léo Dias, é que a língua dele é comprida. E às vezes quando falta matéria sai falando qualquer coisa. É, tem que tomar cuidado. Mas aí é isso, então ninguém sabe direito. Entendi. E o recordista de Big Mac? Putz, eu não acreditei. Rapaz, ele já comeu mais de 14 mil Big Macs. Ele come dois por dia pelo menos. 14 mil ou 30 mil? Eu tenho 32 mil Big Macs. 32 mil, 14 mil nos últimos 25 anos. 30 mil nos últimos 50. É isso que eu tô falando. Mais de 32 mil Big Macs, é verdade. Ele come todo dia. Todo dia, dois. Ele falou que assim, ele é o recordista, inclusive no Guinness Book. Ah, ele já é o recordista por estar vivo. É, é isso aí. E aí ele falou isso, ele falou assim, o Big Mac não faz mal, o que faz mal é a batatinha. Ele não falou isso. Falou. Ele falou assim, eu como dois Big Macs por dia, mas não como a batata, é por isso que eu tô bem. Pode ver que o Big Mac não me matou até hoje. Todo mundo fala que, né, que é muito colesterol, essas coisas todas. Sei lá, tem doido pra tudo. E o programa, fala, Ricardinho, pode falar. Já foi aproveitar o Festival de Chocolates Atacadão, Denis? São vários produtos das marcas Bizestra, Nestlé e Kinder. Tem biscoito wafer Bizestra, chocolate Kit Kat e Kinder Joy. Com preço de parceirão pra abastecer o seu estoque e a sua casa, Ricardinho. E agora você pode pagar suas compras com os cartões de crédito Mastercard, Visa ou com o seu Vale Alimentação, Alelo, VR, entre outros. Exatamente. Então corra e aproveite. Festival de Chocolates Atacadão. Delícia de economia. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br barra lojas. Vou repetir. Atacadão. O lugar de comprar barato. Pronto. Boa. A primeira atração já tá confirmada na estreia do Luciano Huck, no Domingão do Faustão. 5 de setembro. A estreia do Luciano Huck é 5 de setembro, se lembra alguma coisa pra vocês dessa data. 5 de setembro. Alcione é a primeira atração, atração confirmada, musical, no Luciano Huck, no Caldeirão do Huck de domingo. No Caldeirão do Huck, no Domingão. Como é que vai ser? Como é que já tem nome? Vai ser Caldeirão mesmo. Caldeirão do Huck. Não, é Domingão do Huck. Domingão do Huck. Caldeirão vai ficar com o Mion, que não é mais do Huck. Agora é Caldeirão do Mion e Domingão do Huck. É tudo mesmo. Se organizar direitinho, todo mundo vai pôr. É só pôr no Caldeirão, misturar no Domingão. Quer dizer que, então os nomes não mudaram dos programas? Não. Só os apresentadores? Só os apresentadores e os sobrenomes, né? Porque um era do Faustão, virou do Huck, o outro era do Huck e virou do Mion. É. Entendeu? Então quem tentou foi a Globo, né? É, tudo da Globo, imagina. Tá de brincadeira. E aquela viúva do MC Kevin lá? Ah, tô nem aí pra ela. Dinheiro vivo, mano. Foi, foi. Como é que a mina gasta 45 mil reais em dinheiro vivo? Isso dá uma bandeira, hein, velho? Avisa ela. É, é mesmo. Ela deveria saber, ela é advogada, né? É isso aí, ela é advogada. Agora sim, ela... É, porque a pessoa fica de olho no que as pessoas compram. Também é feio isso. Ela foi no shopping ali aqui na Marginal? Um shopping de luxo aqui na Marginal. É feio, mas me conta aí. Então, eu não gosto de fofoca, mas aí ela foi no shopping ali na Marginal? No Marginal Pinheiros. É, no Marginal Pinheiros. Quase ali no Partelac, sabe? Sim. Aí o que acontece? Tem umas lojas ali, que são lojas assim, bem simples. Tem uma tal de Louis Vuitton, Prada, Hermes, essas coisinhas assim. E aí ela agute, esses negócios. Ela fez uma compra aqui. Mas ela gastou mais na Doty Gabana, me falaram. Foi na Doty Gabana. Gastou 45 mil reais em dinheiro vivo. Numa loja? Numa loja. Numa em cima da outra. Ela, a gerente da loja que ela foi, falou que ela é o recordista em gastar sozinha, assim, numa paulada só, a que mais gastou numa vez só. A vendedora deve estar comemorando, né? Imagina a condição. E agora, Ricadinho... E acha que você quer só com muita coisa, não? Duas bolsas, acabou. É, acabou. E assim, tem trouxa que vai lá e compra tênis de 18 pau, mano. 18 mil reais, tem um tênis lá. É verdade. Você conseguiu desconto? E eles parcelam. Consegui, pagou 16. Eles parcelam ou não? Parcela. Vamos acabar com esse programa. Eu tô chateado. Vamos embora. Chateado por quê? Por quê? Porque a Jennifer Anderson tá namorando. Ah, você queria o quê? Eu queria o quê? Não é essa não, otário. Ela é de verdade. Nem é essa caipira de Kiss, mano. Não, mas ela é de verdade. Tá namorando com o Ross do Friends. Eu fiquei chateado. Eu tenho esperança. Um dia. Eles se conhecem. A gente foi naquela reunião, né? Foi na reunião. E daí eles falaram que na época eles quase ficaram juntos. Mas não podia. Aí um olhou o ponto e falou assim, ué, na época ele não podia, mas por que que hoje não pode, né? Então, eu fiquei chateado. Tava incubado o negócio. Tava, aguardando. Olha a Thaís, olha a Thaís. A Thaís é micuda, mano. Boa noite a todo mundo aí. Mandar um abraço pros poderinhos. Não tem prêmios? Não tem nada, né? Não tem. Não tem nada, né? Nada. Fracasso, né, negão? Que vai, Ricadinho? Vou dar uma dica. A dica é a série Manifest. É da Globoplay. Eles lançaram a semana passada a última temporada, a terceira. Ah, graças a Deus. Não, mas é legal, porque é um avião que some e volta cinco anos depois. E as famílias tuas já casaram de novo. Tipo Lost. É uma loucura. E agora é a terceira temporada, a última. Então, quem quiser, pra terminar a história, é na Globoplay. Pô, eu vou dar uma dica também. É legal. Tá difícil de achar filme, velho. Só se acha série, velho. É, já acabou tudo também, né? Ó. He-Man. He-Man, que a gente tá falando aqui da Bandini. Do álbum. 25 minutinhos cada episódio. É rapidinho. É bom, bacana e legal. É o desenho. É o desenho. Eu tenho uma dica também. Boa. Eu tenho uma dica e eu fiquei preocupado, na real. Comigo mesmo. Por quê? Eu comecei a assistir e eu tô gostando. E se eu tô gostando é porque eu tô véio. É o momento com... Comisque lá como chama? Método comisque. Método comisque. Eu preciso começar. Mas eu fiquei preocupado porque eu tô gostando. E se eu tô gostando é porque é coisa de véio. É coisa de véio. É mesmo. É coisa de véio. É coisa de boa, meu. É coisa... É ótimo. É o Michael Douglas e um outro véio careca aqui no seu nome. Que é o amigo dele lá. Mas é boa a série. E tem um monte de piada que só véio vai entender. É mesmo. E você fica se sensibilizando com os véios. Você fala, caramba. Muito, muito. Cuida da sua próstata, pessoal. É. Quer mandar um abraço pra alguém que tá falando de próstata? Doutor, eu não vou falar o nome desse. Senão eu vou ficar me agulhando depois. Deixa só ele agulhar, né? Só que eu vou falar que esse método Cominsky que o Denis tá assistindo é muito divertido. É muito divertido. É coisa de véio, mas é muito bom, cara. Todo mundo vai chegar lá. É isso que eu fiquei preocupado. É isso aí. Valeu. Valeu. Tchau. 2x0, Palmeiras. Toma. Oferecimento.